Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marta Barreto, estou aqui hoje gravando esse vídeo para vocês, a pedido do nosso presidente Gissé e muito incentivada aqui pelo nosso assessor de imprensa, o Daniel, que tem sido aqui um grande companheiro nosso, temos ajudado bastante, inclusive o nosso trabalho tem melhorado muito com tudo que ele tem feito por nós aqui, na sua parte de assessoria de imprensa. Oi gente, eu sou a professora Sheila, estou no sindicato como diretora pela Secretaria da Mulher e também atuo lá na Casa do Professor, auxiliando a nossa querida Marta com as demandas da educação. Sou professora da rede há 15 anos e este ano estou vivenciando a experiência aqui no sindicato, auxiliando os professores nas demandas. Eu sou vice-presidente do Sintrasso e cuido aqui da parte da educação, junto com a professora Sheila, que foi eleita agora junto conosco nesse mandato e que, graças a Deus, tem contribuído muito aqui para o trabalho. A gente se entende, um ajuda o outro bastante. Nós duas juntas aqui estamos conseguindo fazer um bom trabalho. Nossa rotina é uma rotina extremamente intensa, são problemas com muitas particularidades, então às vezes a gente demora para solucionar alguns casos específicos, existe uma agenda de atividades que o sindicato tenta desempenhar. Muitas vezes também não consigo estar atuante na base todos os dias, como gostaríamos, porque participo de reuniões, tanto pela parte da educação, quanto pela Secretaria da Mulher, porque também faço parte do Conselho Municipal da Mulher, do município. Estou tentando elaborar alguns projetos envolvendo mais essa questão, porque nós sabemos que grande parte dos servidores do município, principalmente da educação, são mulheres. A gente passa por diversas situações conflitantes, estamos aqui novamente batalhando para que novamente façamos uma revisão do plano de carreira, ter algumas coisas a serem ajustadas, como por exemplo, a questão do bônus, as folgas, a questão das abonadas e muitas outras coisas que não estão escritas, que precisam ser escritas, outras que precisam ser revistas. Então a gente realmente é uma luta muito grande. Sem contar que um dia como hoje, por exemplo, dia de pagamento, já há meses, que é o dia que a gente nem dorme direito. Já começa na noite do dia anterior, que não receberam o lerite e todo mês tem erro no pagamento, ou é porque não receberam bônus, ou é porque tem desconto indevido, ou é porque houve falta de pagamento da planilha, ou desconto de horas antecipadas, ou atraso que não aconteceu, enfim. A educação tem sido prejudicada com alguns erros pontuais com relação a pagamentos, a atribuições de pontuação, e às vezes a gente precisa ter um olhar mais atento. Enquanto professora, eu tento compreender quais são as dificuldades que os professores têm passado nas suas unidades. Então a gente tenta levar nas reuniões essas questões com um olhar mais próximo, devido a inúmeras coisas que têm acontecido nas escolas. Às vezes são casos recorrentes, às vezes são casos pontuais de cada unidade. Nós estamos aí passando por uma série de problemas em relação ao pagamento, todo mês. Isso já vem se acumulando aí há pelo menos oito, nove meses. Não está fácil, é um trabalho muito difícil. Eu e a Sheila atendemos o telefone o dia inteiro, o WhatsApp o dia inteiro. Inclusive isso nos impede de fazer um trabalho de base, né? Claro que nós gostaríamos de visitar as escolas, irmos juntos. Está dando aí a nossa atenção a vocês fisicamente, pessoalmente, né? Até poder conversar melhor, mas não dá tempo, não dá tempo. A dinâmica do trabalho aqui é muito corrida. E falando a verdade para vocês, nós trabalhamos de segunda a segunda. É difícil, muito difícil o dia que eu não atenda um telefone um sábado, um domingo, depois do horário. Embora isso não seja nem ético, nem tão profissional. Eu deveria, inclusive, me corrigir, me organizar para não fazer isso à noite nem final de semana, mas acabo fazendo de tantos que são os conflitos que são apresentados todos os dias. E aí a gente se sente no dever de ajudar, de colaborar e nem sempre é fácil. É um trabalho difícil e, às vezes, poucas vezes reconhecido, inclusive. Todo o pessoal, a nossa equipe lá da Casa do Professor está prontamente lá para atender a todos. Às vezes, a demanda por telefone, por mensagens, por e-mail é grande. Mas, assim, a gente tenta atender todos com muito carinho, principalmente com o compromisso de levar a informação correta. Então, depende da situação, nós vamos entrar em contato com os setores responsáveis. Muitas vezes, nós vamos também confirmar aquela informação com o nosso jurídico, antes mesmo de dar um retorno para o professor, para que ele não possa ser prejudicado de nenhuma forma. Porque esse é o nosso papel aqui na Casa do Professor. É auxiliar o servidor de uma maneira que ele jamais seja prejudicado nas suas atividades, na sua vida funcional. Às vezes, vocês mandam mensagem, eu visualizo, a Sheila também, né? A gente vê que mandou, consegue até ler, mas não conseguimos responder na hora. Porque, às vezes, estamos atendendo alguém ou pessoalmente, ou por telefone, ou no WhatsApp, ou mesmo numa reunião. Quantas vezes eu participo de diversas reuniões com o telefone no mudo, mas o tempo todo aparecendo mensagem. E a gente olha, mas não tem como responder. Então, é um trabalho que a gente até está aprendendo, né? Aprendendo a se organizar, aprendendo a direcionar. Nós aprendemos juntos, porque todo dia a gente aprende alguma coisa. E representar vocês, para nós, é uma honra, né? A gente faz isso com muito prazer, com muito empenho, mas são muitas as demandas, muitas mesmo. Nós precisamos, inclusive, pensar num outro momento, talvez na nossa próxima reunião de representante, ou numa assembleia, de que forma a gente vai encaminhar essas demandas, para que as coisas realmente venham a acontecer a contento, para que as coisas realmente venham a melhorar. A gente está ali lutando para tentar agilizar essa demanda. Mas como são muitas mensagens, como são muitas ligações, às vezes o tempinho de retorno vai ser um pouquinho mais extenso. Mas nós vamos retornar a todos, nós vamos atender a todos, porque o nosso carinho é igual. Então, estamos sempre à disposição e sempre ali brigando pelo direito de cada um de vocês. Mas olha, gente, apesar de todo o nosso trabalho ser difícil, é um trabalho gratificante, nós fazemos com muito gosto, trabalhamos com muito amor, com muita fé, com muito empenho, né? E eu queria aproveitar esse momento aqui que nós estamos conversando, para convidar vocês para o nosso baile, o Bailão do Sintrasp, que vai ser dia 14 de outubro, no Clube do Sargento, vai ser muito bacana. É um momento de alegria, é um momento da gente se descontrair, dançar um pouquinho, ser feliz. Espero encontrar vocês lá. Vai ser muito bom, tá, gente? É isso, um beijo, um abraço, eu amo vocês! Tchau, tchau, tchau!